Nós temos mais de um entrevistado hoje aqui recebendo no Jornal da Rios, porque nos dias 17 a 18 deste mês o Teatro Amazonas recebe pela primeira vez a orquestra e o coro do Neogibá, o programa do governo da Bahia. Os jovens músicos que já foram aplaudidos de pernas mais importantes salas do concerto do Brasil e do mundo irão apresentar uma ópera brasileira e um concerto sinfônico com o solo da violonista japonesa Midori, uma das maiores intérpretes da atualidade. E dessa forma nós aqui no Jornal da Rios estamos hoje recebendo todas essas informações desse projeto. Recebemos ao vivo o diretor musical Eduardo Torres. Bom dia, Eduardo Torres. Bom dia, bom dia ouvir. Chegue um pouquinho mais, Eduardo, para a gente ouvir direito a tua voz. Isso. Ou então puxa um pouquinho o microfone que ajuda. Tem potência de voz ali também. Tem, claro que tem. Bom, enquanto ajusta lá o microfone, nós também chamamos para essa bancada de conversa aqui a Ana Júlia, que é integrante da Orquestra. Orquestra e Contrabaixista. Primeira dúvida aqui da apresentadora, tá? É Neogibá mesmo ou Neogibá? Neogibá. 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 Isso é uma sigla. Como Orubá mesmo, né? É porque é uma sigla, né? Então a gente não usa o acento, mas é Neogibá. Neogibá. O que quer dizer a sigla, maestro? Núcleos Estaduais de Orquestra Juvenis e Infantil da Bahia. Ficou bonito, né? Ficou força, né? Parece uma... E a sigla ficou bonita também, né? Porque lembra Iorubá, lembra línguas africanas. Exatamente. E é um nome que não existe. Então qualquer... Você procura no Google, não existe nenhum outro Neogibá no mundo inteiro. O único que existe é lá na Bahia. Muito bem. E esse único programa existindo na Bahia, esse único projeto, como foi que ele começou a ser sonhado? Porque agora ele é realidade. Então quem sonhou? Quem foi a pessoa que estava ali sozinha, mas que quando se juntou no coletivo, transformou o sonho em realidade? É um programa inspirado pelo que acontece e aconteceu na Venezuela desde a década de 70, que é o famoso El Sistema. E temos um pianista baiano, o Ricardo Castro, que é um pianista internacional, que mora na Europa muitos e muitos anos, ganhador de vários prêmios internacionais. E ele visitou a Venezuela para dar concerto. E lá ele conheceu a realidade do El Sistema e ficou impressionado com... Com o grande maestro que eu estou tentando lembrar... Gustavo Dudamel. Dudamel. Isso, Gustavo Dudamel é cria do El Sistema, hoje está disparado aí no mundo inteiro, né? Ok. E aí quando ele viu, ele falou, a Venezuela e Bahia são muito parecidos. E aí ele levou a ideia para Salvador, para os amigos, né? Amigos que ele tinha. E um dos amigos era o Márcio Meirelles, que terminou, por coincidência, poucos meses depois, sendo convidado para ser secretário de cultura no primeiro governo, Jacques Wagner. E aí o Márcio Meirelles, sabendo, convidou o Ricardo Castro, veio implantar. Então o Ricardo Castro aceitou a incumbência e implantou o Neljibá, criou o Neljibá, sigla. E é um programa que é dividido em núcleos. Nós temos 13 núcleos em Salvador e espalhados pelo estado da Bahia inteiro. E o que a gente acredita é que a prática musical coletiva e buscando a excelência faz com que as pessoas se desenvolvam e com isso a sociedade se desenvolve. A partir de que idade? Como é que é feita essa... como é que a gente fala? Essa seleção? Esse acolhimento? A gente acolhe desde bem cedo, desde 7, 8 anos de idade já pode entrar. Não existe uma seleção específica para os núcleos, que a gente chama de núcleos satélites. A ideia é incluir e exercitar. Aí os melhores seguem. Incluir, exercitar e conviver. A convivência em sociedade, em comunidade, cada orquestra, cada grupo, cada grupo de percussão, cada coral é uma comunidade, é uma coletividade que se cria os laços. Eles convivem todos os dias, 3 horas por dia, se apresentam para as famílias, para os vizinhos e vão subindo. Ou seja, eles vão passando e eles podem então se inscrever para ir para o núcleo central. No núcleo central, eles são capacitados a serem multiplicadores. Então, por exemplo, a Ana Júlia que está aqui, ela toca contrabaixo na orquestra, ela já está num nível bastante alto. E ela também, alguma hora por semana, ela vai para algum lugar, algum desses núcleos e multiplica. E ela ensina o que ela sabe. Ela passa o que ela sabe, a vivência dela. Ela vai passar, ela esteve em Manaus, tocou nesse teatro maravilhoso, esteve no Rio Negro, esteve no Encontro das Águas e vai entusiasmar os vizinhos dela. Impressionante, né, professor? Qual é a extensão disso? Quantos jovens estão envolvidos hoje? Temos 1.800 diretos e mais uns 4 mil diretos, que são projetos que nós colaboramos, que nós apoiamos na Bahia inteira. É grande isso, hein? Quase 6 mil jovens envolvidos, então, nisso, porque são... É muita gente. Diretamente, quando eu falo direto, são integrantes dos nossos 13 núcleos. São 1.700, algo assim, eu não tenho um número exato. O senhor já conhece a experiência do Claudio Santoro em Manaus? Eu sei que o Claudio Santoro é nascido aqui, o compositor ele mesmo. Eu tive uma rápida conversa de 40 minutos, no ano que ele faleceu, eu tive essa experiência, né? Eu fui lá e o jovem estudante foi pedir conselho a ele em Brasília, né? Nossa! Então, o Claudio Santoro, o nome... Eu tô falando da escola, da instituição, que forma a gente também, de alto nível, há muito tempo. Vocês precisam fazer uma integração entre os projetos. Sim, claro. Também é do governo do estado, né? E tem mais... O assunto aqui é seu hoje. É. Nós somos ligados à Secretaria de Justiça, não à Secretaria de Cultura, porque exatamente o foco principal não é o produto final, é o processo. Se chegar a um bom espetáculo, se chegar a uma boa ópera, se chegar a um bom concerto, se chegar a uma boa apresentação de percussão regional, por exemplo, nós temos um núcleo de cordas dergilhadas, violão, Bodolinho e Cavaquinho, toca um choro, mas tem que tocar bem. Eles têm que ser um desafio, não pode ser uma música que seja fácil pra eles, porque senão... É excelência o objetivo da coisa. É excelência, porque essa excelência vai conduzir a uma disciplina, vai conduzir a você não chegar atrasado, vai conduzir que o lale tem que estar afinado, as cordas tem que estar afinadas, tem que estar em comunhão, todos tocando juntos. E isso vai criar uma experiência social positiva, porque eles vão chegar e vão ser aplaudidos. E isso é uma coisa boa, ser aplaudido, né? Pela família, pelos vizinhos, pelos amigos. Então nós acreditamos que essa que é a função, quer dizer, dar essa experiência. Como é que é o desafio de se buscar excelência, música clássica, em locais tão carentes e que a gente sabe que tem tantos talentos? Bom, é música clássica também, né? Mas não só música clássica. Bom, o segredo é dar as boas condições, dar instrumentos, dar a loteria, nós damos o conserto dos instrumentos, os instrumentistas ficam com os instrumentos e podem levar pra casa através de um contrato descomodado e dar uma boa instrução, dar uma orientação. Então nós temos bons professores que vão lá e auxiliam e damos as condições de um local com boa acústica e que eles tenham a constância, né? Então isso é essencial, que haja uma constância de ensaio, que seja pelo menos três, quatro vezes por semana, não menos do que isso, três horas e que haja um projeto, a gente coloca a barra lá em cima, que a gente acredita que é possível, por que não? Como é que uma pessoa carente sai de uma comunidade distante e chega quatro vezes pra fazer uma aula que é complementar, vamos dizer assim? Nós vamos às comunidades, nós temos o nosso núcleo central, mas os outros núcleos, eles estão espalhados pela cidade. Nós agora vamos inaugurar, agora em setembro, um núcleo em Mata Escura, em Salvador, que é um bairro periférico com bastante carência. Então lá, vai estar no centro da Mata Escura, vamos ter um núcleo de prática. Explica pra gente o que é um núcleo, como é que é esse núcleo, tenta desenhar pra gente entender. É um núcleo local, acolhedor, que tem professores que têm desenvolvimento social, nós temos assistentes sociais também, psicólogos, um local no qual o jovem vai ter segurança de ensaiar e ter uma convivência no ensaio e discutir como melhorar aquela música e receber desafios e conviver. Esse é um núcleo do Norte Bar. Maestro, é diferente realmente, porque aqui o Cristóvão Nonato citou o Claudio Santoro, então ele vem realmente pela escola, idealizada também, tendo participação de Secretaria de Cultura. Mas o maestro Eduardo coloca então que foi a Secretaria de Justiça, é onde nasce esse projeto. O projeto nasceu na Secretaria de Cultura e depois de seis anos ele migrou da cultura e foi pra Secretaria de Desenvolvimento Social e depois, no primeiro governo Rui Costa, essa Secretaria de Desenvolvimento Social foi fundida com a Secretaria de Justiça e criou a Secretaria de Justiça e Desenvolvimento Social. É nela que nós estamos. Certo. E aí então, o Neljibá, há 16 anos, está mudando vida de crianças e jovens da Bahia. Sim. Quando já ouve falar então, é igual aqui o Claudio Santoro, o pessoal lá no interior ouve falar de Claudio Santoro aqui em Manaus, todo mundo quer vir pro Claudio Santoro também. Aí, a gente introduz a Júlia nessa conversa. Ela é o exemplo vivo da coisa, né? É, porque você, maestro, né, maestro Eduardo Torres, a gente pode estar olhando pra Ana Júlia aqui do nosso lado, uma futura maestrina, se ela quiser. Se ela quiser, sim. Então, Ana Júlia, se você quiser, você vai ser maestrina? Sim. Porque a melhor contrabaixista, segundo o teu professor top aqui, já está dizendo que você é top, top. Porque ela já é instrutora, então ela instrui, né? Ela é monitora. Ela é monitora, então. Ela já multiplica. Com quantos anos no projeto? Com quantos anos? No projeto, eu tenho uma média de 6 anos. Eu ingressei no finalzinho de 2016, se eu não me engano. Com 4 anos de idade. Quem dera. Eu comecei tarde até. Eu comecei a tocar, acho que eu tinha 15 anos. E aí, no mundo da música, eu vejo isso como muito tarde, porque eu tenho alunos que estão começando com 6 anos em iniciação musical. Então, essa criança de 6 anos, que começa a ter uma base, ou tiver a minha idade, a idade que eu tenho hoje, ele vai estar realmente top do top, além de mim. Mas você já tocava alguma coisa, né? Não. Não? Não. Eu tinha um conhecimento básico, assim, sobre teoria musical. Um pouco de, realmente, o que é clave, o que é pauta. Mas, assim, todo o resto, eu aprendi no Nojibá. Era naquelas aulas de educação artística da escola normal, né? Que a gente via, que dizia, olha, tá na educação artística e tem aula de música, né? Salve da escola, gente, que tem a disciplina de música. Porque, olha, já dá uma base enorme pra talentos, jovens talentos, como a Ana Júlia, que tá aqui sentada conosco hoje nessa entrevista no Jornal da Rios. Mas, como é que foi a expectativa, né? Conta pra nós o que foi a menina, né? E agora uma jovem, né? Quase adulta, a Ana Júlia, de ouvir falar no Nojibá. O que que era o Nojibá? Como é que você chegou lá? Isso. Sim. Eu sou de Simões Filho, é região metropolitana de Salvador. E lá tem o núcleo César. O núcleo que é parceiro às obras sociais de Irmã Doce. Na época que eu ingressei, o núcleo ainda era fechado às crianças da escola. Minha prima estudava lá. Aí, aquele negócio, ela tocava e eu falava, ah, se ela toca, eu quero também. Se ela faz, eu faço. Aí, eu insisti. Eu fui até o núcleo e conversei com a coordenadora. Na época, eu fiquei e falei assim, ah, eu sei fazer alguma coisa. Eu sei fazer isso aqui. Ela falou, se você chegar fazendo isso aqui, ela vai te aceitar. Que é uma digitação no instrumento. Eu falei, eu cheguei assim, ah, eu sei fazer isso aqui. Será que realmente não é possível eu entrar no núcleo? Que bacana. Aí, ela aceitou, eu ingressei. Aí, de cara, eu já escolhi o contrabaixo. Uau. É um instrumento. Duas vezes o teu tamanho? Duas vezes o meu tamanho. Aham. E assim, é algo que até hoje é considerado algo masculino, né? É um instrumento pesado, é um instrumento grande, é mais difícil de apertar. E assim, na época, no núcleo, eu tinha três, no meu turno eram três alunos, dois eram meninos, já começava a ir. No turno oposto, só tinham meninos. E aí, minha mãe ficava assim, não tem um mais leve, não tem outro. Não dá nem pra levar pra casa, tem que levar com um carrinho. É, minha mãe ficava comigo com o Bombardino. Ela não entendia porque tanta coisa, Rosalie, pra você pegar lá no Instituto de Educação do Amazonas, você foi pegar o Bombardino. No amanhã, você já ouviu o som do Bombardino, o clube, ele é importante dentro da orquestra. Mas a gente não vai entrar nisso aqui agora, não. É, Júlia, você tá como monitora há quanto tempo? Três, não é de três ou quatro anos. Quantas crianças você já orientou? Muitas, eu calculei recentemente. Eu acho que hoje uma média de duzentos, cento e poucos alunos eu tenho. Professor, isso é um verdadeiro milagre, né? É, porque... Num projeto desse? Então, o Lauro de Freitas é um núcleo que abrange canto coral e iniciação musical. Uhum. E assim, esse ano, no caso, eu sou somente monitora de iniciação musical no núcleo. E no núcleo César, em cima do filho, eu dou aula de contrabaixo. E aí, quando são somados os alunos de Lauro, que são muitos, esse ano a gente fez um trabalho de montar uma ópera infantil, um musical infantil. E aí, juntamos as turmas de iniciação musical e canto coral. Quando somam as duas turmas, são muitas crianças. Pois é. Quando você começou, você imaginaria que a música ia te levar tão longe assim? Não. Não. Então, pra mim, sempre foi muito algo de espelhamento. Eu tinha uma professora... Dois professores. Uma hoje é coordenadora de um dos núcleos do Nujibá, Marcele. Ela é coordenadora do núcleo de O Quier. E Francisco, que hoje é meu coordenador de instrumento. Na época que eu comecei, eles eram monitores como eu. Eles faziam parte da orquestra e, no turno oposto, tinham que multiplicar. Eles faziam multiplicação. E aí, sempre que eles chegavam no núcleo, na época, uma coisa que a gente conversa muito era aqui. Quando o pessoal da 2 de julho chegava, da juvenil da Vaz, chegava nos lugares e a gente ficava, nossa, meu Deus, são eles. E assim, eles sempre fizeram grandes coisas. Então, é aquilo. E se ele faz, eu quero chegar aí. Professor, essa é a mágica do projeto, né? Isso. E esse espelhamento que ela falou, né? No ano passado, em Paris, na Holanda, em Portugal. Porque no ano passado, nós fizemos a turnê em comemoração dos 200 anos do 7 de setembro. Então, esse ano é a turnê da liberdade. Estamos comemorando os 200 anos do nosso 2 de julho. Que é a data magna da Bahia. Que é a independência da Bahia. Que foi a expulsão das tropas portuguesas. Se não tivesse havido uma vitória baiana e brasileira no 2 de julho, haveria vários Brasis. Então, nós estamos mostrando o Brasil para os nossos integrantes. Professor, fale um pouco mais desses intercâmbios e como é que esse projeto ficou famoso no mundo. Bom, desde 2010, o programa com 3 anos de idade, já estava nos apresentando em Londres. Lá no Queen Elizabeth Hall. Grande sucesso. O Ricardo Castro é realmente um nome internacional. E ele tem prestígio no mundo inteiro. Então, os empresários convidavam. Um projeto musical que o Ricardo Castro estivesse à frente, era convidado. Então, devemos isso a ele. Mas, se não tivesse havido uma boa entrega desde 2010, não haveria convidar de novo. Quer dizer, ele sempre fala que você ser convidado uma vez é fácil. O difícil é ser convidado de novo. É, novidade é uma coisa. Agora, competência é outra. Qual o tamanho do corpo todo? É orquestra, coro e outras... Que está viajando agora? Não, lá do projeto. Não, é enorme. São 13 núcleos. Cada núcleo tem suas particularidades. Tem um núcleo que é só de cordas, tem o dedilhado, tem o núcleo só de percussão. Outro só de canto coral. Outro que tem orquestra. E a orquestra? Quantos músicos? A Orquestra Juvenil da Bahia, que é a orquestra que circula, ela tem cento e poucos músicos. Tá. A gente está viajando com cento e poucos na orquestra. 50 do coral. Estamos apresentando dois programas. Uma ópera e um concerto sinfônico coral, que o coro também vai cantar. E temos aqui em Manaus a presença ilustre da Midori, né? Pois é. Que é uma grande honra para nós. Eu estava aguardando para depois, mas o senhor já introduz a Midori logo. Aí a gente muda de assunto. Me diga essa turma toda. Mas está tudo junto. Está tudo junto. Essa turma está toda aqui, cento e cinquenta e poucos estão aqui? Sim, sim, sim. Gente do céu. Estão nos cinco ônibus discursionando. Um avião inteiro, tem que dividir em vários aviões, meu Deus do céu. Dois aviões. Dois aviões. Dois aviões. Como é que chegou aqui? Como é que foi? A Zé Maracaju, Maceió, Recife, João Pessoa, Mossoró. De Mossoró fomos para Fortaleza. Mas Fortaleza foi só para pegar o avião. Dois aviões para chegar em Manaus. E chegar em Manaus para nos encontrar com a Midori, né? A Midori vai ser a terceira vez que ela toca conosco. Uma vez foi lá em Salvador, outra vez foi no festival em Montrô, na Suíça. E ela própria escreveu ano passado, dizendo, ó, eu estou com saudade de vocês. Eu não, não, não dá para me convidar de novo. Foi claro, nós falamos, né? E por que Manaus? E por que Manaus? Pois é, isso. Ah, é isso, né? A pergunta é essa, né? Tá, tocar em Manaus, tocar nesse teatro. Teatro Amazonas. Com essa tradição, nossa senhora. A gente está muito ansioso e com a grande expectativa de tocar nesse teatro. E chegaram em que horas? Chegamos, tem três dias que chegamos aqui, Manaus. Ah, três dias. Já fizemos o passeio lá no Encontro das Águas, já dançou com os botos. Isso, o único que eu queria falar é que o Maestro citou que ano passado fizemos uma turnê. E assim, passamos por lugares imensuráveis, né? Filarmonia de Paris, Conceguebal. E algumas dessas grandes salas que passamos, muitas das informações eu soube através de terceiros. Ah, Conceguebal é legal, é uma grande sala. E aí eu absorvi essas informações, mas pra mim, estar aqui, toda vez que eu vou na rua passear, e eu passo pelo Teatro Amazonas, eu fico, meu Deus. Arrepiada. Que lugar. Já entraram, né? Eu só fui na porta, mas ainda assim, todas as vezes que eu passo, eu fico com essa sensação. Porque quando nós precisamos fazer algo com a orquestra, é sempre algo muito imersivo. Então assim, quando você passeia e você entende o lugar que você está, como funcionam as coisas ali, a sensação é muito maior. Claro. Pra mim, estar aqui é uma das maiores salas de ópera do país. Eu não vou tocar a ópera por ser um número reduzido, meu instrumento é grande, então não dá pra todo mundo. Mas assim, a sensação de ver os meus colegas tocando uma grande ópera, não uma das melhores salas do mundo, que é do Brasil, na minha opinião, é maior do que ir na Conceguebal e fazer um grande concerto. Olha aí. Além da Boca de Cena, ela é maravilhosa. Se a gente deixar, ela toma conta. Você vai colocar o Boca de Cena já, porque eu quero trazer, com as palavras de Ana Júlia, trazer o Rodrigo Oliveira pra cá, com a imagem do Teatro Amazonas. Aquela linda... Ah, é, ao vivo? Exatamente. E quando você fala, entrega, Maestro Eduardo, e a Júlia coloca com imersão, então a gente vai fazer vocês aqui, pelo menos do lado de fora, assistir os raios do sol de Manaus, sobre Manaus, incendidos na Trabana. Vamos esperar só um pouquinho que ele teve que sair. Isso. Mas o senhor já entrou, já conhece o palco, a Boca de Cena, tudo? Não, vai ser a primeira vez. É uma outra experiência também. Vocês vão adorar. Tem um fosso gigantesco, tem uma Boca de Cena gigante, tem uma profundidade gigante. Não, estou assim. Pois é. Mas contem pra nós, como foi esse encontro da cultura do Amazonas? Eu sei que Bahia e Amazonas são muito ligadas na questão da cultura, mas como foi que partiu o convite pro Neljibar vir até aqui? Foi uma vontade de mostrar a natureza do Brasil e a floresta, que é uma floresta das mais conhecidas no mundo inteiro, importantíssima. Então, assim, os nossos integrantes conhecem Paris, mas não conhecem o Amazonas. Tá alguma coisa que precisa ser sanada aí nessa história. A iniciativa é de vocês, de vir pra cá e tocar, tá? Então, não partiu um convite oficial ou cultural daqui. Não, nós... Escalaram, né? Nós oferecemos a possibilidade e entramos em contato. Tivemos muito apoio do maestro Marcelo de Jesus, daqui da orquestra e tudo. E estamos aqui felizes da vida. Que bacana. Vocês conhecem os festivais de música daqui, tanto de jazz quanto também de ópera? Eu conheço de ver a distância, né? Pelo YouTube e tudo, os festivais de ópera. É um sucesso, né? Poxa vida, nossa senhora. Então, tem um público ávido aqui por música boa. E na minha juventude eu assisti várias vezes o Fritz Carraldo, né? Fritz Carraldo. O Rezog, que é... Tem muito a ver, né? Total. Um amante da ópera aqui em Manaus, na época do ciclo da borracha, né? Totalmente. Não marcou a minha juventude. Bora falar um pouquinho do programa, Marcelo? O que vocês prepararam aí pra... Isso, pra dia 17 e 18. Hoje é uma ópera, uma ópera de um compositor paraibano, L.L. Moura. Ele é professor de composição na Universidade Federal da Paraíba. É uma ópera lindíssima, maravilhosa. Que os personagens são Ariano Soassuna, Miguel de Cervantes, A Compadecida, Don Quixote. Eita! Do Cineia. Vai estar todo esse ponto ali. Num realismo fantástico. Uau! Toda... Os solistas são todos os nossos integrantes também, do coro. Então, é uma ópera que dura uma hora e dez, sem intervalo. E amanhã nós temos a primeira parte europeia, com Midori. Midori. Solano de Wojc e Schumann. Ela já chegou? Chegou e já ensaiou conosco. Já ensaiou. Já ensaiou. Onde é que vocês estão ensaiando? A gente ontem ensaiou no Ibeu. E hoje, onde é que vai ser mesmo? Hoje vai ser lá no teatro. Ah, que horas? Hoje o ensaio é onze horas, é onze horas da manhã. Bora avisar logo, porque está todo mundo ouvindo a gente aqui. Está todo mundo ouvindo a gente aqui. Da Rádio Rios. E a segunda parte do... Sim. A segunda parte do programa é uma réplica do nosso trajeto físico. A gente saiu de Salvador, com o Mar da Bahia, com o Caymmi, é Doce Não Morreu no Mar. Passamos por Castro Alves, com André Memari, que é um compositor de Niterói, que musicou o Navio Negreiro, trechos do Navio Negreiro. Um compositor baiano escreveu uma peça sinfônica que incluía frevos e maracatus. Aí estamos nos referindo a Pernambuco, João Pessoa. E terminamos com Cântico Naturalia, que é um retrato sinfônico da floresta do Amazonas. Olha. Então, estamos saindo do Mar da Bahia e indo para o outro mar, que é o Rio Amazonas. E musicalmente, fazendo um reflexo da nossa viagem física. Me fale da diversidade. Eu estou empurrando a Midori lá para o finalzinho, que é para a gente não ficar conversando só sobre ela. Me fale da diversidade dessa orquestra e desse coro. Quantos brasileirinhos de que culturas tem lá? Nossa, tem gente... Tudo. Idades. As idades, não. São só baianos? Não, a gente aceita... A gente abre as inscrições, seja qualquer um. Claro que existe um critério. Um critério. Havendo notas iguais, eu estou falando da audição, para entrar no nosso núcleo central, sim fazemos audição, porque eles vão ser preparados para serem monitores. Nos outros núcleos não há nenhuma audição, nenhuma seleção. É apenas assim, quem mora mais perto tem preferência. Mas no nosso núcleo central, como eles vão ser monitores, há uma seleção para que eles sejam os melhores monitores possíveis para trabalhar, para atuar na periferia. Então, existe assim, havendo notas iguais, um baiano, ele vai ter preferência. Porque nós usamos verbas públicas do estado da Bahia. Claro. Mas fora isso, a gente tem muitos venezuelanos que vêm traídos. Pois é, é isso que eu queria saber. Tem alguma, mas a grande maioria, 80%, 90%. Aitianos, não. Aitianos, não. Não. Então, vamos falar agora um pouco da turma de liberdade. Só mais uma, rapidinho. Nível situação econômica? Nós temos um mapa social que é feito todos os anos, que é apresentado. A gente funciona como um contrato de gestão, é um programa público, mas ele é gerenciado por um OS, organização social, no modelo de OS. Então, uma das metas do contrato é oferecer um mapa social detalhado de todos os nossos atendidos. Então, a maior parte deles é uma renda baixa. A maior parte, mas isso não é um critério decisivo para a entrada. Não exclui... Não, nós estamos falando de integração social. Nós queremos que no mesmo grupo tenha gente da periferia, com gente que possa morar no centro, eles estão convivendo. Dignidade também, né? Isso traz uma dignidade para... E todos eles estão... Esse é o presente. É, é isso aí que a gente queria mostrar para vocês, ao vivo. Uau. Ao vivo, essa imagem que a gente tem aí para se inspirar, né? Que beleza. Daqui a pouco vocês estarão lá. Exatamente. Estamos ansiosos. Eles estão assistindo pelo YouTube a imagem ao vivo do Teatro Amazonas. Por isso que está todo mundo assim comentando e o ouvinte que está no carro não está entendendo direito. Mas é isso mesmo. A gente está admirando a nossa obra, a nossa grande obra mater aqui das artes, né? Verdade. Para a gente encerrar, a Midori vai estar com vocês agora. Sim. A Midori é um ícone da internet, virou, criou personagem. Ela é, assim, o que há de mais pop na música erudita internacional e contemporânea e tal. Esse namoro foi muito bom, hein, maestro? Sim, ela é uma referência, né? Ela é uma referência no termo de ser uma das artistas e musicistas mais famosas e de maior nível de qualidade que se possa imaginar, né? E ela também foi a nós. Ela ofereceu. Pois é. Ela passou uma semana em Salvador. A gente dizia, Midori, você é que eu conheci a cidade, fazer turismo? Não, eu quero dar aulas. Olha aí. E eu quero dar aulas no núcleo mais periférico possível. E eu quero dar aulas para todos os níveis. Eu sou professora de uma universidade mais seletiva dos Estados Unidos, mas eu quero dar aulas para iniciantes. Então ela deu aula, ela passava lá, ela chegava às sete e meia da manhã no teatro. Que coisa. Fazia oitenta minutos de ginástica básica de fundamento de violino. Depois era ensaio, aula, ensaio, aula, para todos os níveis possíveis. As criancinhas, nível alto, tanto faz. E era uma contribuição. Estava disponível. Voluntária. Voluntária. Que coisa. Voluntária. E depois a gente, ela, nos apresentamos lá em Montreux, na Suíça. Ela tocou o concerto de Beethoven para violino e orquestra conosco em 2016. Então tem esse tempo todo que ficamos com saudades e ontem matamos as saudades dela. Isso nas redes sociais vira uma explosão, né? Isso vira uma coisa. Passa logo aí as redes de vocês para a gente começar a espalhar aqui também. Eu já achei o Instagram. Já achou? É, o Instagram, o Neljibar. Tem 47.600 seguidores, tá? Opa, vamos ampliar isso aí. Vamos, já tem mais dois. E ele e ele e umas centenas de milhares estão ouvindo e assistindo. A gente está querendo, querendo não. A gente é obrigado a encerrar essa entrevista, mas vocês aproveitem aí, enquanto a gente está procurando aqui, para dizer as suas impressões e as expectativas aí para esses dias aqui em Manaus. E também patrocínio, né? Quem é que está patrocínio? Também, é. Claro, é o Petro Recôncavo, é o patrocinador, através da lei de incentivo a Lei Rouanet, Ministério da Cultura. Brasília. Então, nós convidar, né? Para assistirem, tanto hoje quanto amanhã. Vocês vão gostar. Grátis. Isso, vão gostar muito. Ou é caro? Não, é entrada franca, claro. Ah, entrada franca. Vai dar uma fila gigante, gente. Vocês estão preparados para isso, né, Edilene Mafra? Está conosco aqui acompanhando. Administrar a fila. Vamos administrar essa fila aí. Pois é. Olha só isso. A imprensa podia ter um espaçozinho para cobrir, né? É normal, né? A Edilene, ainda bem que ela sabe disso. Não é, Tatiane, assessora de imprensa aqui do Neu de Bar. Já ganhamos espaço, tá bom. Bom, gente, nós temos só mais alguns minutos, mais um minutinho e mais considerações finais, então, né? Com o maestro e a Ana Júlia também. Parabéns, né? A gente fica muito animado quando vê um projeto desse, né? Eu queria, eu acho que agradecer em nome do Neu de Bar inteiro, né? Eu acho que nós pensamos muito parecido, então, acho que minhas palavras se acolhem a todos os meus colegas e professores sobre o acolhimento, sobretudo aqui em Manaus, que desde o passeio, as pessoas na rua, a esse momento aqui, o maestro ontem, em outra entrevista, assim, todo mundo muito aberto a nos receber e entender como é que nós nos organizamos, o que é que estamos... Obrigado, ouvintes, por ouvirem. E hoje, a ópera é do Cinei Trancoso. Trancoso. Vocês vão adorar. Do Cinei Trancoso. Do Cinei Trancoso, do grande L.L. Moura. E amanhã, um concerto sinfônico com a grande solista Midori e a orquestra e coro Neu de Bar. Estão todos convidados, entrada franca, e estamos muito ansiosos para tocar e nos apresentar nesse grande espaço que é o Teatro Amazonas. Obrigado e sucesso sempre. O horário é a partir das 20 horas, 40 minutos antes, porque é gratuito e a fila é formada. É, lógico. Gente, nós entrevistamos aqui o Eduardo Torres, que é diretor do projeto Neu de Bar, esse projeto que realmente muda a vida de crianças e jovens na Bahia. E também a troupe trouxe a Ana Júlia, que é integrante da orquestra, é contrabaixista, e deram essa entrevista para nós aqui. Muito obrigada pela disposição de vocês também. Sucesso, sucesso, sucesso mais ainda, hein? Parabéns, vida longa, vida longa ao projeto. Obrigado. Obrigado.